Baby B23, após a indireta de Marília, Gabriel se explicar para Fred, merecido. O recado de Marília Miranda conseguiu deixar os brothers pensativos dentro da casa do Baby B23. Após a indireta da maquiadora, Gabriel Tavares tratou de se explicar para Fred durante a festa desta sexta-feira, 27. Nenhum momento eu falhei mal de ti. Nenhum momento te dei uma tacada pelas costas. Eu nem tenho esse poder de te furar, iniciou o empresário. Esse bagulho de morder o pescoço já foi explicado e a galera quer ficarem em cima disso. Querem me colocar como vilão, completou ele. Então, Fred respondeu, de verdade mano, tudo o que você está passando é fruto das suas próprias atitudes. O Fred foi cirúrgico quando disse que o peixe morre pela boca. Você tinha uma mentalidade de jogo e ela era instável. Marília mandou um recado aos brothers antes da festa desta sexta-feira, 27. No telão da casa. A maquiadora surgiu e acabou jogando indiretas para Gabriel. E, já quero adiantar pra vocês aí, que estão pensando que as plantinhas vão se safar. Não vão não, meu amor. Já estão na mira. Tomem cuidado. Presta atenção. E quem disse que ia morder o pescoço dos seus próprios aliados? Fred, recado pra vocês. Já começou. Já começou a queimar. Já começou a botar pra atorar. Então, abra teu olho a isso aí, disse Marília. Confira as últimas novidades do BBB 23. Tchau.